A Petrobras anunciou na última sexta-feira o reajuste para o gás de cozinha e para a gasolina tipo A. O reajuste médio do gás será de R$ 0,26, com o quilo passando de R$ 3,60 para R$ 3,86. O litro da gasolina nas distribuidoras passará de R$ 2,78 para R$ 2,98. Os reajustes começaram a valer desde o último sábado. A gasolina tipo A corresponde a 73% da gasolina comum que chega ao consumidor. Os outros 23% são o de etanol. Segundo a Petrobras, a parcela no preço da gasolina da bomba passará a ser em média R$ 2,18 por litro, uma alta de R$ 0,15. O preço médio do gás de cozinha para as distribuidoras passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 o quilo, equivalente a R$ 50,15 por 13 quilos, refletindo o reajuste médio de R$ 0,26 por quilo. Segundo a Petrobras, o gás de cozinha não era reajustado há 95 dias. O último aumento do litro da gasolina tipo A ocorreu há 58 dias.